Muita pressão da Ferrari, porque a Ferrari, ela produziu vários pacotes, inclusive no início do ano, na primeira parte da temporada, ela foi uma das equipes que mais produziu peças novas aerodinâmicas implantando no carro, corrida a corrida. E foi a equipe que nitidamente andou para trás, ela que venceu dois GPs no ano, um com o Sainz e um com o Leclerc, em Mônaco o Leclerc, venceu os dois, mas depois introduziu novas atualizações e caramba, andou ladeira abaixo. Por que isso? Há uma pressão muito grande da mídia italiana em cima da Ferrari. A Ferrari é como se fosse uma instituição nacional, tem uma pressão muito grande por resultado. Essa pressão toda acaba prejudicando, porque tem que dar resultado, então o que precisa fazer? Não, pode produzir novas peças, desenvolvimentos, coloca no carro já, mas não está 100% testado. Não, é novo? Coloca. Aí você vai colocando e vai dando errado, muitas vezes pode dar errado. Claro que a correlação do túnel de vento também pode não estar perfeita, mas de qualquer forma, acho que o que mais pegou foi o seguinte, entravam novas peças, um novo pacote, não se entendia muito bem aquele pacote, ou seja, usava ali num treino, numa corrida e tal, e acabava não dando resultado, mas não por conta do pacote ser ruim, mas muitas vezes você precisa calibrar esse novo pacote com acerto mecânico. E aí, isso não acontecia, e acabava perdendo, né? Ah, então o pacote é ruim, troca, vamos criar outro, e assim por diante. Só que tem uma restrição de teto orçamentário, né? Hoje em dia não dá pra ficar criando pacotes aerodinâmicos aí à torta direita, tem um custo. A Ferrari, depois das férias agora, ela enxergou um pouco isso e falou assim, não, peraí, chega de atualizações, vamos tentar entender as peças que nós já temos. Vamos insistir aqui em usar um novo pacote X, e aí acertar mecanicamente o carro, o piloto, o mapa de motor e tudo mais, pra esse pacote. E aí, fizeram isso por conta muito desse entendimento desses novos pacotes aerodinâmicos. Então, não basta você produzir os desenvolvimentos por pressão de resultado e tal, você precisa entender. Vai fazer a nova peça, estuda, entende, coleta dados, vê se funciona ou não funciona, extinguei lá todas as possibilidades de acerto pra que elas funcionem. Então, isso a Ferrari tem feito e tem dado certo. Ainda bem, né? Que eles chegaram nessa conclusão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma